Se nós continuarmos ouvindo, vocês sairão de segurança. Não é que será vencido! Ó jardineira, por que estás tão triste? Faz o que foi que se aconteceu Foi a canela que saiu do galho Teu dois dos filhos e depois morreu Mamãe, mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero mamar Dá chupeta, dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe, mamãe eu quero O teu cabelo não é da mulata, porque é mulata na cor Mas como a cor não é da mulata, mulata é o teu amor O teu cabelo não é da mulata, porque é o teu amor Quem sabe, quem sabe, conhece bem, como é gostoso, gostar de alguém Quem sabe, quem sabe, conhece bem, como é gostoso, gostar de alguém Boa noite, no Memória e Contexto de hoje o assunto é carnaval Não o carnaval grandioso das passarelas, e sim aquele modesto, mas espontâneo Vamos conhecer os nossos convidados Piaba, piaba, gastar tanta energia pra nada Piaba, piaba, mas é comigo que o mergulho um dia você vai dar Piaba, piaba, gastar tanta energia pra nada Piaba, piaba Ademar, começando por você, como é que surgiu o Ocara Clube? Bem, o Ocara Clube surgiu em, foi fundado em 1956 Por um grupo de funcionários da Ródia, porque eles estavam motivados pelo Panelinha Que também já estava fazendo o bloco carnavalesco Os dois, os dois do São Bernardo? São Caetano, Santo André Santo André O Panelinha era o clube assim, que já estava com um bloquinho visitando os salões E isso motivou esses rapazes lá do Clube da Ródia pra fazer também um que eles entravam nos salões sem pagar Então eles visitavam um baile, visitavam outro e assim eles se divertiam E isso motivou muito esse pessoal do Ocara, quer dizer, esse grupo que resolveram fundar um clube E assim surgiu Ocara Como bloco Como bloco Com aproximadamente 50 rapazes E se fantasiavam também, que o primeiro ano que se fantasiaram era de malandro americano E foram visitando os salões Parênteses, o que que é um malandro americano? Malandro americano é aquele negão que vem tudo espalhafatoso, sabe, americano Era assim, um malandro americano, era assim, de cartola, de bengala, roupas extravagantes Assim que era, eles saíram nessas condições O Ocara, ele foi assim, apareceram vários nomes de sugestões, por que Ocara? Então, um dava o nome de Avenca, outros era o nome de Coralim, que seria Oliveira Lima Que é a rua onde eles se concentravam numa padaria, padaria matinal E na verdade, quem deu a ideia de Ocara foi a dona Elza Ferraz Ferreira A mãe de um dos rapazes Que, quem quer dizer Ocara? É um nome indígena que representa Oca, é a casa do índio E Ocara é uma reunião de Ocas E isso quer dizer família Então, um clube familiar Foi dessa maneira que surgiu Ocara E nunca parou, né? Não paramos, nunca Nunca foi parar Parou um ano que não teve verba, que a Prefeitura podou a verba Mas aí a gente fez uma brincadeira E saímos também na base da brincadeira só Mas, e assim, pegou fogo Agora, você falou em verba Eu queria perguntar pra Natalina Você fez em 2000, é isso? Um bloco, uma escola de samba da terceira idade? Foi Agora, como é que é a história da formação dessa escola e como é que ela sobrevive? Como é que é a história do dinheiro e da escola? O bloco de carnaval dos idosos surgiu em 1990 Um grupo de idosos resolveram fazer fantasia e brincar na avenida Não tinha bateria, não tinha... foram lá, né? Eles chegaram a sair até de roupa de jornal Foram pra avenida de jornal Rezando pra não chover, é claro, né? Eu não pertencia nessa época porque eu era... ainda trabalhava, né? Era jovem, ainda não tava... Aí, em 1995, quando eu me aposentei, eu fui pro centro de referência do idoso E chegando lá, conheci o bloco, né? Sei da história porque já fiz o release e tudo, desde quando começou E aí eu comecei a participar Logo no primeiro ano, eu fui ser a secretária do bloco, né? Onde nós tínhamos uma mensalidade, todos os idosos pagavam aquela quantia irrisória E com isso a gente juntava o dinheirinho pra fazer as fantasias Fazíamos baile, vendia cafezinho Fazia um monte de coisa pra angariar fundos Tudo visando o carnaval, né? Tudo visando o carnaval, porque nós não tínhamos verba pública, né? Era um bloco assistido pelo serviço de atenção ao idoso E que ficava no centro de referência do idoso Ali na rua dos Vianas, né? É E quando eu... aí eu comecei a perceber que o bloco já tava bem estruturado, né? E aí eu falei, por que a gente não vira uma escola, né? E assim foi amadurecendo a ideia E viramos escola em 2000 Agora qual é a diferença, assim, do bloco pra escola? No que melhoraria a vida do pessoal que frequentava, que frequenta? Ah, eu acho assim, porque a escola, ela compete, tem competição Ah, tá E o bloco não competia com ninguém Ele saia na avenida ao concurso Agora vocês queriam competir com as escolas de samba? Com certeza, e competimos e fizemos muito bonito É mesmo No primeiro ano que nós saímos, no ano 2000 nós fomos campeã Já passamos pro segundo grupo No segundo grupo, no primeiro ano nós fomos vice No próximo ano fomos campeã E assim até no ano 2004 A gente já passou pro primeiro grupo E aí, aí começa realmente a ter verba oficial pra modificação? Não, já quando a gente subiu a gente já teve Já teve verba Quando saiu de plateante pro segundo grupo A gente já começou a participar Aí já tinha CNPJ, tudo direitinho, né? Era uma entidade mesmo Com aula de compositores e tudo? Tudo, tudo direitinho Aí em 2005 a terceira idade foi campeã do primeiro grupo Foi uma vitória assim, que... Aí eu fiquei mais um ano, em 2006 depois eu deixei pra outra pessoa Ai que delícia Bom, vocês são foliões assim, você também, né? Quer dizer, mesmo fazendo parte ali da direção Isso tudo, você antes de tudo é um folião Eu destilo há 51 anos Sem parar nenhum Sem parar nenhum Sem parar nenhum Sem parar nenhum 51 Fiz agora em... Nesse... Réveillon de... De 59 pra 60 Foi a primeira vez que entrei no Ocara No Réveillon Foi o primeiro Réveillon da minha vida E... Estou lá Não saí não Até hoje Mas é muito bom Lá a gente adquire muitas amizades, né? Fica uma coisa... É uma família O Ocara pra mim é... É minha família também O samba tem esse dom, né? Tem, tem Mas Fernando, eu quero te perguntar uma coisa Você deve conhecer a história do Jamelão O grande mestre Jamelão Que quando diziam pra ele assim Jamelão, você é puxador de samba da mangueira Ele queria matar um, né? É verdade Ele detectava essa história Você também não gosta de ser puxador de samba? É uma palavra, eu acho, muito forte Puxador Pode ser mais simplificado, né? Intérprete Mas porque... Você acha que tem uma conotação ruim? Não... É... Isso daí é gosto, né? É... Cada um tem sua preferência Mas o... O bom intérprete do samba, de certa maneira Ele não puxa a escola na avenida? É... Depende dele Então... É por isso que a palavra é forte Ele... Ele conduz a escola, né? Se ele atravessa o samba Tá tudo perdido E você é um bom intérprete de samba na avenida? Se eu sou... Tô aprendendo Cada dia que passa eu vou aprendendo um pouquinho Há quanto tempo você já tá na avenida? Eu... No Okara eu acho que eu tenho... Quatro... Quatro anos Quatro anos Quatro, né? Quatro anos Então agora a gente quer ouvir você Intérprete do Okara Vamos lá? Bora, hein? Henrique Vamos, né? Eu sou alusivo Eu sou alusivo Bonito Só uma parte, né? Abram alas Abram alas Abram alas Para o Okara passar A minha escola querida Fenômeno Encanto Popular E a escola esse ano tá falando do som O significado do som Que ele representa Esse é o samba desse ano? É, o samba Não, essa é a nossa abertura, né? Esse é... Não, esse aqui é o alusivo Nós levamos o alusivo da escola O alusivo... O alusivo... O que é o alusivo? Não sei É... Seria... Esquenta, né? Todo ano, qualquer samba que tem Esse é o que abre É o abre alas Entendi Abre alas o Okara Então isso aí a gente canta É o nosso hino, vamos dizer assim Ah, tá É como se fosse o nosso hino Tá Então depois vem Na avenida, canta esse refrão E depois canta Aí começa a cantar o samba enredo E como é que é o samba enredo? Nós vamos cantar agora Ele tá falando sobre o som Tá Vamos ouvir Vamos ouvir Agora Que é muito bonito o samba, hein? Um caso de amor Que não tem fronteiras O cara é raiz Paixão verdadeira O som que faz pulsar Seu coração De emoção Um caso de amor Que não tem fronteiras O cara é raiz Paixão verdadeira O som que faz pulsar Seu coração De emoção Surgiu, surgiu De uma grande explosão Rasgou o céu Se expandiu Por onde houve esse ar E principiou As batidas do coração É doce É forte É vida É agonia Punto De religião O bongo faz Vibrar a alma Dança feliz A divindade soberana Primeiro Deus Na luz do amor Sabedoria Que tudo criou E está nas matas Nos temporais Na voz do vento E no clamor Dos animais Poderoso é Que faz tremer no chão A melodia Ecoando a imensidão E está nas matas Nos temporais Na voz do vento E no clamor Dos animais Poderoso é Que faz tremer no chão A melodia Ecoando a imensidão É o chamã Xamã Xamã Toca o tambor E o som que brilha Faz a história milenar Tudo é vibração O dom acorre a luz O dom acorre a luz A arte de samba Ó lua Que brilha no céu A noite Vai ter ritual De carnaval Linda sinfonia E sinais E sinais de evolução O som da vida A se propagar Vence a comunicação É dança Ciência ou mistério Venha conhecer O show da minha bateria É pra você Um caso de amor Que não tem fronteira Ó cara é raiz Paixão verdadeira Um som que faz pulsar Seu coração De emoção Um caso de amor Que não tem fronteira Ó cara é raiz Paixão verdadeira Um som que faz pulsar Seu coração De emoção E assim vai né Maravilha São bastante bonitos Memória e Contexto Volta já já